Música Estamos aqui na creche escolar Arco-Íris e dia 18 comemora-se o dia do livro. Gente, eu que amo o livro, estou aqui para mostrar para vocês tudo o que rolou nesse evento que a creche escolar promoveu para crianças. E tem muita coisa legal. E tem mais, gente. Toda semana vocês vão poder conferir o que rola aqui na creche escolar Arco-Íris na telinha do Mãe Moderna. Então, fiquem com a gente porque tem muita coisa legal para vocês. Música Agora eu estou aqui com a Viviane, que é coordenadora pedagógica aqui da creche escolar Arco-Íris. E ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a creche escolar. Nós vamos ter oportunidades de mostrar para vocês várias coisas, mas ela vai resumir um pouquinho disso tudo aqui agora para a gente. Viviane, fala um pouquinho para o pessoal de cá. Bem, nós trabalhamos com as crianças da faixa etária de 5 meses até 5 anos de idade. E nós temos várias atividades, inclusive trabalhamos com a parte da psicomotricidade, com a parte da musicalização, artes. E temos também o bilíngue, que nós desenvolvemos esse trabalho a partir desse ano e do Lego. E todas as datas comemorativas, nós trazemos atividades lúdicas para que as crianças consigam compreender melhor e interagir com todo o trabalho que é desenvolvido. Porque a gente sabe que criança é curioso e adora uma novidade. Então, tudo que traz de novo para cá, acredito que eles rendam melhor também, né? Sim, claro. E com eles, essa ludicidade, trazer a contação de história, reviver toda essa história que as crianças assistem e presenciam em livros, trazer isso no dia a dia, para eles, é uma coisa fantástica. Então, hoje a gente está aqui porque é dia 18, comemora-se o dia do livro. E a Cresta Escola está trazendo essa novidade para cá, que é uma recriação. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Daqui a pouco vocês vão poder conferir na telinha, porque a gente vai registrar tudo. Mas a Viviane já vai adiantar um pouquinho para vocês. Sim, dia 18 a gente comemorou, no caso, o dia do livro. E com isso, nós trouxemos a Tia Lelê para fazer uma animação e interagir com as crianças. Trazer os personagens do sítio, reviver toda essa história. E as crianças, com certeza, vão se encantar, porque eles assistem, hoje em dia, vários desenhos diferentes. E as histórias que a gente vem trazendo, resgatando essa cultura, com eles, a gente vai trazer hoje a Tia Lelê com a contação de história do sítio do Picapau Amarelo. Porque, na verdade, é só reviver de forma dinâmica o que vocês já trazem, um conteúdo de um ano todo, não é isso? Sim, claro. Então, a gente trabalha no dia a dia, a gente tem projetos voltados para a leitura. E com esse projeto, a gente intensifica com essas atividades que nós trazemos de forma interativa, para que as crianças consigam participar de uma forma mais ativa. Eu acho que não tem como não ser maravilhoso. Eu amo ler. Na minha casa, eu incentivo muito a minha filha na leitura, porque eu acho que os pais têm que fazer isso. É conhecimento, leitura nunca é demais. Então, acredito que vai ser fantástico e vocês vão poder conferir tudo com a gente agora. Prazer, eu sou a vovó Benta, a dona do sítio do Picapau Amarelo. Você é carneiro? Dona Benta! Eita! Oi, gente! Tudo bom? Dona Benta, finalmente cheguei! A viagem foi cansativa, mas eu estou aqui. A minha jumentinha chegou até agora ferida a vida. Tomou muita água no rio e aqui estão. Então, já que vocês estão no sítio do Picapau Amarelo, eu agora quero que todos vocês contem até três. E a partir desse momento, nós vamos viajar em uma história muito legal. Sejam bem-vindos ao sítio do Picapau Amarelo. Vocês são os meus netinhos? Eu sou a vovó Benta. A partir de agora, nós vamos cantar, contar e encantar com muitas calminhas. Vamos lá! Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Todo mundo! Sítio do Picapau Amarelo Sítio do Picapau Amarelo Dança aqui na frente, Zé Carneiro. Vem bonito. Ih, vem comer os bolinhos de chuva. E agora? Os bolinhos de chuva eram pra hoje, pra dar pras crianças. E agora? Zé Carneiro, eu acho que as crianças poderiam te ajudar. É. Esticando a mãozinha e mostrando o dedinho assim. Assim, mostra o dedinho a todo mundo. Começa com o da Tia Cida, Zé Carneiro. Deixa eu ver. Ah, deixa eu olhar aqui. Ih, esse aqui tá parecendo palito e dente. Muito fininho. Deixa eu ver esse aqui, o seu dedinho. É o dedinho. O dedinho dela sumiu. Dá, Rafael, o dedinho dele. Epa, esse aqui tem bem com esse dedinho. Professora! Quem aqui gostando da mamãe? Quem aqui gostando do papai? Quem aqui batida a cama? Ah, Camila, eu vou deixar com a gente na cama. Calma, Zé Carneiro. Opa! Olá, dona Benta! Cheguei! Que salgurosa! Boa tarde! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, criançada! Oi! É um prazer imenso estar aqui hoje. Quem tá feliz aí, gente? Tô me mandando e botando um livro. Eu adoro livros. Ah, dona Benta. A Sara estava me procurando? Estava, Visconde. Não sei se você reparou, mas aqui é a minha varanda do sítio. Está muito vazia. Sabe por quê? Chega um pouquinho mais pra frente, Visconde, por causa do ventilador. E isso fica aqui pertinho de vovó. Vovó sabe de tudo, né? A vovó é a experiência da sabedoria. Mas como eu estava falando, Visconde, eu estou muito preocupada. A minha varanda, nível vazia, narizinho, só quer saber de ficar na academia. Ela disse que quer ficar fitness, né? Eu não entendo nem o que é isso. O Pedrinho só fica trancado no quarto assistindo vídeos do YouTube. Não quer mais saber de histórias. Ah, dona Benta, isso é muito complicado. Porque as crianças pedem tanto pelos livros. E a sapiência pode deixar de existir. Então vamos fazer, eu vou tentar encontrar com a fórmula. Vou tentar criar algo para que as crianças voltem a gostar do YouTube. Corre, Zé Caminhando! Corre, Zé Caminhando! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Corre, Zé Caminhando! Corre, Zé Caminhando!